Vou chamar teu nome só mais uma vez Quem sabe dessa vez a gente saiba o que fazer Garoto, você sabe o quanto eu gosto de você E eu sei o quanto você gosta de me ouvir dizer Que eu te amo Que eu te quero só pra mim Que a gente não tem muito tempo Então vamos ficar pertinho Que eu te amo Que eu te quero só pra mim Que a gente não tem muito tempo Então vamos ficar pertinho Vamos ficar, vamos ficar pertinho Vamos ficar, vamos ficar pertinho Vamos ficar, vamos ficar Vou contar segredos que eu nunca contei Quem sabe dessa vez a gente saiba o que fazer Garoto, você sabe o quanto eu gosto de você Eu sei o quanto você gosta de me ouvir dizer Que eu te amo Que eu te amo Que eu te quero só pra mim Que a gente não tem muito tempo Então vamos ficar, vamos ficar pertinho Então vamos ficar pertinho Vão se ficar Vão se gracious Vão se gracious Pertinho, vamos ficar, vamos ficar Desde que você chegou Todos dizem que o meu sorriso só aumentou Vamos de um planeta ao outro, tudo melhorou Diz pra mim qual é a sensação de ouvir Sobre o nosso amor Sobre o nosso amor